Estamos aqui começando mais um vlog, hoje a gente vai dar uma viajada básica para buscar uma peça para esse quartão. Estou indo na casa do japonês buscar ele, o Jafa vai junto comigo e durante a viagem a gente vai conversando a respeito do que será a peça e na casa de quem a gente vai, quem é do Sport Club conhece o cara, o cara é um mago no que ele faz, valeu, falou. Fala galera, falei que eu ia para Ibate buscar uma peça do carro né, e trouxe o ilustre Japa, o cara me chama para essas coisas aqui, onde nós estamos, no meio do mato, só cana, 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 cana. Aí ali a plaquinha ali da cidade que a gente vai né, olha lá, aqui no fundo aqui dá para ver ó, Ibate, cidade do Esdras, daqui a pouco a gente está chegando aí hein, vou pegar minha peça hein, até. Está gravando, salve rapaziada, como eu falei no começo do vídeo, a gente ia buscar uma pecinha para o Sport, e a peça está aí ó, no aerofólio do XR385, Mais uma, aí esse é bem raro hein, ainda mais assim em perfeito estado, a gente foi lá em Ibate buscar, só que aí no meio do caminho deu ruim né, dá um naip na rota que a gente está pegando aí ó, O caminho é mais ou menos isso aí, complicado hein, é só um pequeno trecho aí de 30km de distância, e eu e o Japa damos nessa entreitada aí, mais uma aventura para a conta. Está aí na quarta-feira, vindo buscar um aerofólio aqui, eu não manjo muito né, mas eu sabia que nem era desse material meio emborrachado né. É uma espuma injetada, então a gente vai seguir viagem aqui, e assim que a gente chegar a gente dá um sinal, E o próximo vídeo vai ser a instalação desse aerofólio, beleza? Vai acompanhando aí, valeu! Agora vai, chegamos na estrada aqui, saímos da famosa estrada de chão, e bora pegar asfalto aqui, rasgar para a baú. Olha as cabritas! E aí galera, beleza? Bom, voltando aí, depois da viagem que a gente fez, a gente conseguiu pegar a pecinha lá, e aí está! Será que dá para pegar aí a peça? Aerofólio do Skort XR3 85, essa era a pecinha que eu ia pegar. Aerofólio original, espuma injetada, retinho, sem empenos, e o melhor né, com as tampinhas dos parafusos originais aqui ó. Eu vou dar uma limpada nele, uma hidratada, mas de resto, para filé. E se você quiser acompanhar a instalação desse aero aí, fica ligeiro aí, que a gente vai soltar um vídeo em breve aí, colocando ele no carro. Mais alguma dica, sugestão? Deixa nos comentários aí, que a gente vai conversar um pouco, bater um papo. Beleza? Valeu galera, até a próxima. Fui! 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 Obrigado.